Eu não acredito que acabamos no mesmo restaurante que a minha mãe e a cantora, a Dina. Ah, eu aposto que a Dina vive no meio de absorventes e tem os pés imundos. Elas são muito nojentas, ela não usa sapato. Eu vi ela pegar um cachecol com o pé descalço e colocar numa gaveta. Eu aposto que ela vocaliza muito na yoga. É, ela põe tudo pra fora. E deve gemer muito alto quando come a sua vida. É, Dino. Ai, desculpa. É muito triste porque é a verdade. Eu ouvi elas transando hoje de manhã. Ah, não, querida, vem cá. Que merda você ter ouvido isso. Ai, muito obrigada, Matt. Eu gosto de ficar com você. Jessie, eu sinto mesmo por você. Você sente? Vamos cantar uma música sobre isso. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.